Vamos alterar a nossa aplicação para podermos realizar a matrícula de um aluno. Então vamos aqui na classe Turma MB criar um atributo chamado nome aluno, que irá manter o nome que o usuário digitará na tela. Vamos criar para ele os métodos GET e SET e mais um método que realizará a matrícula e vamos chamá-lo de matricular. Ele irá repassar para o turno BC a matrícula do aluno. Aqui está. Precisamos fazer mais uma alteração. Agora no turma.xhtml temos que incluir o código para exibir no browser um campo e um botão para o usuário digitar as informações. Vamos copiar aqui para agilizar um pouco e colar no nosso turma.xhtml. Vocês estão vendo aqui, ele vai renderizar na tela um campo para o usuário digitar o nome e um botão, que ao ser clicado vai chamar o método matricular da classe Turma MB. Pronto. Já podemos iniciar o servidor para que possamos verificar essas alterações. Nosso servidor já está inicializado. Agora vamos voltar no browser e exibir a nossa nova página. Temos aqui agora o campo de texto. Vamos digitar aqui o nome de um aluno e pedir a matrícula. Está. Ele foi cadastrado com o código 1, com a matrícula de número 1 e o nome dele aqui. Vamos tentar mais uma matrícula. E aqui está o segundo aluno matriculado. Tchau. 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 Tchau.